Voltamos aqui com mais um vídeo De Nanatsu no Taizai, Cavaleiros de Britânia No último vídeo a gente desbloqueou o Scannor, a gente liberou o Scannor E pra prosseguir na campanha que liberou Endisburgo né, que é o reino dos vampiros Só que, pra poder prosseguir, tem que pegar uma skill Eu peguei ela offline Tem que pegar essa skill aqui Ali ó, tá mostrando, efeito Permite que o chapéu de javali, a mamahawk, anda em barro, tá ligado? Tipo em água barrenta E tem esse aqui ó, que permite ela andar sobre a água Tipo voar, saca? No caso, pra prosseguir na história, precisava pegar esse que ela anda no barro No caso Aqui ó, pra poder vir pra essa parte Que essa parte só é acessível se você tiver aquela skill Tem uma missãozinha com a Elizabeth Depois eu faço ela, deixa eu só ver o que ela dá Depois eu faço ela Nosso objetivo é ir direto pra Endisburgo Tem essa aqui também, mas depois eu faço Vamos direto pra Endisburgo Que é bem aqui Vamos ver no que eu aguardo Lembrando, deixa o like Pra ajudar Compartilha e se inscreva, beleza? A série tá legal Tô gostando de trazer a série pro canal Deixa eu só ver aqui os equipamentos de cada um Meliodas Meliodas Carmeliodas Eu vou botar você com força level 2 Com força mágica Deixa eu ver Pro Meliodas eu vou botar esse aqui ó Pra reduzir o poder mágico E eu vou usar Esse aqui que dá boost magia Com a Merlin Ela é a distância Então Basicamente tudo nela tem que ser ataque mágico É, deixa eu ver aqui Poder de disparo Esse aqui é pra reduzir o dano de ataque Esse aqui é o especial power Eu vou botar nela Eu vou botar esse aqui de velocidade E aqui eu vou colocar esse aqui Boa Tem um scanor O scanor eu foquei mais em força bruta ali Tá vendo? E vamos lá Mas já começa assim Meliodas versus Eldricks Beleza ó Primeira luta do modo campanha aqui Entre aspas Da Saga dos vampiros Vai ser o Meliodas Versus o irmão dele O Zeldricks Vamos lá Essa história é um pouco diferente Porque no anime O Meliodas na verdade Ele luta com todos os mandamentos Sozinho né Mas aqui tá colocando ele pra lutar direto com o Zeldricks Pra quem não sabe O Zeldricks é o irmão do Meliodas Tá Vamos lá Vamos lá Tipo Slaro Á iz', você pode focar Que não, rapaz. Você vai me atacar, eu te devolvo com o full counter. Eita, porra. Que não, rapaz. Ai, tomei. Nossa, doeu, viu? Calma, Zeldrix. Calma, Zeldrix, calma. Calma, Zeldrix. Caramba, o dano que ele me deu, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que agora eu ganhei. Desculpa eu estar quieto aqui. Estava me concentrando. Cara, difícil, mano. Os Zeldrix tem um HP da porra. Provavelmente se eu tivesse vacilado mais no final eu ia perder. Aqui ele tá falando pro Zeldrix não ameaçar a Britânia, porque senão os Sete Pecados Capitais vão acabar com ele. Cara, complicado, hein? Zeldrix barra pesada. Ela tá falando bom que o Meliodas tá em segurança, né? Apreciou uma missão lá na Floresta do Rei das Fadas. Apreciou uma missão em Damasco. Aqui é a missão dos 10 mandamentos. Cada lugar é um mandamento. Apreciou bastante coisa. Liberei o Zeldrix pro modo free. Meliodas versus Estarosa. Já tá começando a Saga dos Mandamentos. Bem, Meliodas versus Estarosa. Vamos lá. Mandamento do amor. Estarosa também é um dos irmãos do Meliodas, tá? Ele é a cara do Meliodas. Ele é o mandamento do amor. Ou seja, quem tiver ódio com ele fica paralisado. Basicamente isso. Ele também tem full counter. Só que o full counter dele é físico. O do Meliodas é mágico. Ele é um dos irmãos do Meliodas. E parece que ele é tipo força bruta. Porque ele é lentão. Então... Tomar cuidado. Meliodas versus Estarosa. Tranquilinho. Essa luta tem no anime. Só que não acontece desse jeito não. Vem o final dela. Mas... Isso é spoiler. Lembrando que eu tô deixando na descrição o link do mangá. Pra quem quiser assistir e ler, né? No caso. Isso aí é mais pra quem tiver interesse em ler e tal. Sidequests. Liberou mais uma tela pro modo free, né? Qual é a próxima? Ban versus Estarosa. Oh, louco. Será que vai ser basicamente isso? King versus Gloxina. Meliodas versus Demônios. Bora, bora. Ban versus Estarosa. Aqui é quando o Ban vai ajudar o Meliodas, né? Que, tipo... Na real, Meliodas que tomou um pau do Estarosa. Se eu não me engano... O Ban não consegue nem acertar o Estarosa direito. Mas vamos lá. Se eu não me engano... Vai ficar defendendo só? Parece que ele não tem ataque direito, cara. Parece que é só um ataque que ele tem. Não. Só é eu falar. Terminar logo com isso. Pronto. Foi. Tranquilo. Dá pra dizer que foi tranquilo. Foi meio tranquilinho. Foi de boa. Tirei B, mas não importa. Porque... Foi bom. Foi bom. Foi interessante. Tá parecendo sidequets agora pelo mapa todo. Aqui tem Meliodas versus Demônios. King versus Gloxina. Tá, vamos... Vamos lá... Pra Vazel. Ó, aqui eu tô em missão com o Demônio Cinza, hein? Contra Hendrickson. Mas vamos lá pra Vazel. Que se eu não me engano é aqui nesse mesmo mapa. Dá uma olhada. Hum... Aqui é o Vazel. Bem aqui, ó. Vamos ver. Tá, tem aqui. Dianne versus Dolor e Meliodas versus D.I.E. Vamos com a Dianne. Dolor é o mandamento. Eu não lembro qual é o mandamento. Eu sei que ele é o gigante. Ele é o reino dos gigantes. É, exato. Dolor o nome dele. Olha como é que colocaram. Droli. Droli. Estranho, cara. Vamos lá, Didi. Ué? Ué? Ah, tem uns golpes? Tem. Ele fica imune por um tempo. Vai lá, Dianne. Nossa senhora, cara. Sem chance, Dolor. É, rapaz. Essa foi bonita. Mas aí mostra ela apanhando, é claro. Beleza. Lá. Site Quest Jordan. Depois eu vou lá. Vamos fazer a que tem aqui. Tem mais essa. Combi Star. A D.I.E., cara. Pera aí. A D.I.E. É foda. Pera aí. Eu vou contra Meliodas, né? Deixa eu ver aqui. Reduz o dano de ataque, né? Eu vou botar um desse, porque a D.I.E. Ela é... Pancada, cara. A D.I.E.E., tipo, ela tem um combo. Cada hit que ela acertar, o próximo hit sai mais forte. Daí o nome. Combo Star. É... Por exemplo, ela te dá um soco, tira 90. O próximo, tira 100. O próximo, tira 500. O próximo, 600. Até chegar nos 1000. Então... Contra a D.I.E.E., tem que tomar um cuidado da porra. Aí, ele até tá falando, ó. Não pode deixar ela acertar... Tipo, te acertar em sequência. É só tomar cuidado. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Você viu o combo que ela me deu, o tanto que tirou? O bom é que ela é fraquinha, então. Vai mais rápido. Pronto. O foda dela é o dano que ela dá. Tipo, se ela ficar imidando muito combo em você, cara, ela vai te derrubar. Ela vai, tipo, te derrubar pesado, então... Esse combo da D.I.E. é complicado. Isso aqui é a outra Site Quest que desbloqueou. Agora, a gente tá meio que caçando os mandamentos, que eles estão espalhados pela cidade. Tem uma Site Quest bem aqui, ó. Deixa eu ver de quem que é. King vs. Dolor aqui eu não vou fazer agora, não. Porque... King é um frango. E o Dolor é um gigante, então... Você já viu, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver... Hulk vs. D.I.E. Tá de palhaçada comigo, né? Deixa eu ver aqui. Aqui acho que não vai ter, não. Não vai ter uma interessante. Lá em Lyones. Você tá seguindo o anime e tem que ter essa luta, que é do Starosa vs. Scannor, né? Provavelmente vai ter. Deve ver aqui, mas eu acho que vai ter sim. Vamos lá. Será que é aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que é que é que é o Starosa vs. Scannor vs. Meliodo vs. Starosa? Essa luta, cara, é épica demais, cara. Na animação, no mangá. Ô, meu pai. O que que está acontecendo, Gil? Eu não consigo me levantar pra lutar. Aí o Staros é... Todos os humanos... Todos diante do meu mandamento, quem sentir ódio de mim, perderá todos seus poderes e não conseguirá mais lutar. Esse é o dom dado pelo próprio rei dos demônios. Aí o Giltander fala... Ah, impossível. Eu tenho que vingar o Meliodas. Porque, na história, o Starosa matou Meliodas. Aí aparece o Scannor andando de boa. Aí o Starosa... Ah, por que meu mandamento não funciona com você? Aí o Scannor... Ah, é simples. Eu não consigo sentir ódio de um ser tão desprezível quanto você. A única coisa que eu sinto é pena. Aí o Starosa... Oh, como você é arrogante. Aí ele... Sim. Esse sou eu. O pecado do leão do orgulho. Pior que os dois é lentão. Então vamos ver como é que vai ser essa luta. Vamos ver como é que vai ser essa luta. Vamos ver como é que vai ser essa luta. Os dois estão tomando pó, cara. Tá engraçado isso aqui. Tome um Koyal-san. Não pegou. Tome um Koyal-san. Scannor, vai apanhar mesmo. Ih, rapaz. Tomou uma linda agora. Bonita. Na cara. Olha como é que eu fiquei de HP, cara. Ah, o Starosa falar é impossível. Escanor! Basicamente não tem luta com o Scannor, cara. Tipo, no anime. Até no jogo, cara. Ele é muito forte. Qual é a outra quest que tem aqui? Hendrickson versus Froudin. Não vamos fazer ela agora. Deixa eu ver pra cá. Não. Ah, vamos fazer Hendrickson versus Froudin. Tá bom, estamos lutando contra os mandamentos agora. Hendrickson versus Froudin. O Hendrickson e o Froudin, que esse aí é o Dreyfus, o Dreyfus é possuído pelo um dos mandamentos. E fica no corpo dele, tá ligado? E o único que sabe disso é o Hendrickson. Ele quer tentar salvar o amigo dele. Cara, eu caí no meu poder, cara. Cai de novo no meu poder, né? Meu Deus do céu. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Vamos lá, Hendrickson. Ele esquivou do meu golpe, cara. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Aí aqui agora o Froudin sai do corpo do Dreyfus, ó. Aquele ali é o verdadeiro... Froudin, é o verdadeiro... Basicamente o corpo, o cara que tá possuindo o Dreyfus, basicamente. Vai liberar, eu acho que é outra missão, que é pra enfrentar ele. Aí a gente já faz lá também. Vamos ver. É, ó. Dreyfus e Hendrickson versus Froudin. Vamos fazer. Uh, só achei triste que não tem todos os personagens desbloqueados, né? Não tem, tipo, os mandamentos pra ser jogável. Vamos lá. Cara, a câmera tá feia o negócio aqui. Tá muito feio, porque eu não tô conseguindo acertar ele. Vamos ver se eu acerto ele. Tá muito feio. Cara, tá impossível acertar ele, mano. Ele é muito grande, cara. Cutucar o dedão do pé dele aqui. Vou chegar e cutucar a virilha dele, tá ligado? Vai sair pra fora da tela mesmo ou vacilão? Vamos ver. O cara começou a sair da tela, mano. Tá bom. Já começamos a enfrentar os mandamentos, já é um bom sinal. Ah, ele brota a quest em Winsburgo. Deve ser do melhor dos contra o Frozen. Bem, o vídeo vai ficar por aqui, mas antes... Do vídeo ficar por aqui vai ter um bônus. Vamos jogar o modo Aventure aqui uma vez. No vídeo, tem bônus. Dessa vez com todos os personagens desbloqueados. Bom. Oi, Zeldrix. Já vou me equipar já. Aumenta o ataque um pouquinho. Aumenta o ataque de magia um pouco. Reduzir o dano a magia. Vamos pegar o Zeldrix. Vamos contra quem? Vamos contra... Meliodas? Esse Meliodas? Ou esse Meliodas? Vamos contra esse. Que tela que a gente faz? Vamos na tela bem bacana. Testar um Zeldrix, né? Aproveitando. Os personagens estão desbloqueados agora. Fala lá, eu sou o Zeldrix. O pecado do comando. Ah, eu sou o pecado do... Do dragão. Estou só vendo os comandos do Zeldrix. Ah... Power Combo... Beleza. Ele é tipo mágico então. Ele é rápido. e ainda tem um combo. Vamos fazer um combo da hora, hein. Fala lá. O que é o Zeldrix. O que é o Zeldrix? O que é o Zeldrix? Especial dele, para finalizar. É, o Zeldrix é um personagem interessante, ele é bom, legal, gostei. Gostei do Zeldrix, hein? Só achei meio que, tipo, ruim, não ter os mandamentos aqui, ó. Caberia muito bem os mandamentos aqui, na moral. Porque, tipo, eles já estão no jogo, basicamente. É que eu acho que o Nanate só saiu para o PS4. Basicamente, eles já estão no jogo, só é colocar eles aqui, pô. Coloca uma abinha aqui a mais, ó. Cabe um mandamento em cada canto aqui. Bom, era só isso mesmo o vídeo, muito obrigado. Valeu, falou e até.